O vereador Rogério Quadros participou de uma reunião na Secretaria Estadual de Segurança Pública. No encontro foram tratados assuntos relacionados à Guarda Municipal de Foz do Iguaçu, o aumento do policiamento no município e outras melhorias para a área de segurança. Nós levamos as reivindicações do município relativas à segurança pública. Verificamos que nos últimos cinco anos houve uma redução do efetivo dos policiais aqui no município, principalmente delegados, escrivães, investigadores e papiloscopistas. Também levamos a nossa solicitação do retorno da Operação Verão, que é o reforço do policiamento nos meses de dezembro e janeiro no município, principalmente quando aumenta o fluxo de turistas aqui que vem de várias partes do mundo. E também algumas questões relativas à Guarda Municipal. Agradecemos também o envio de oito viaturas que foram recebidas pela Rotam e explicamos também que outros setores precisam de viaturas novas, para melhorar o serviço. Fomos bem recebidos em todos os setores e agora, a partir do dia 1º de fevereiro, contamos com o apoio do nosso deputado estadual, Soltado Fluitt, que vai acompanhar essas demandas em Curitiba. Representantes da Secretaria Municipal de Segurança Pública também estiveram presentes na reunião. O secretário Reginaldo José da Silva destacou a formalização de novos projetos envolvendo a Guarda Municipal e toda a Secretaria. Nós fomos tratar da integração da Secretaria Municipal de Segurança Pública através da Guarda Municipal com o boletim de ocorrência unificado. Hoje a Polícia Militar e a Polícia Civil atendem uma ocorrência e geram um boletim de ocorrência. A Guarda Municipal atende uma ocorrência igual ou em conjunto e gera uma ficha de atendimento separada. E por muitas vezes se perdem nas estatísticas e no controle para trabalharmos tanto a questão o que aconteceu, o que poderá acontecer também para poder produzir um resultado melhor. Dessa forma, nós fomos bem atendidos. Já está bem encaminhado agora esse termo de convênio com a SESP e a Secretaria Municipal de Segurança. Também tivemos uma reunião com o diretor-geral do DEPEN, do Departamento Penitenciário, que a proposta é integrar a Secretaria Municipal de Segurança Pública na monitoração das tornozeleiras eletrônicas. Também fomos conversar a respeito do Centro Integrado de Inteligência e Atendimento de Urgência e Emergência. Foi uma proposta já alavancada pelo Rogério Quadros, vereador, quando então presidente da Câmara, que foi cedido um terreno ao lado da Guarda Municipal para a construção desse edifício onde seria ali o Centro de Inteligência das Forças de Segurança da União, do Estado e do Município. E ficou um pouco parado, agora já tivemos uma resposta positiva que vai ser retomado a esse projeto junto com a SESP e também verificar a questão orçamentária junto com o Ministério da Segurança Pública em Brasília. Música